Olá pessoal, eu sou o professor Savi, e para que todos possam me conhecer, eu sou um homem branco, 1,80m de altura, cabelos claros, olhos castanhos escuros. Hoje estou vestindo uma camiseta azul, uma calça azul também. Eu sou formado em análise de sistemas, a minha graduação, com mestrado e doutorado em engenharia de produção. Eu atuo na área acadêmica há quase 25 anos, e venho aqui trazer algumas características da disciplina gestão de sistemas de informação, que está sendo ministrada por mim, e criada essas aulas com toda a equipe da Univesp. Nós traremos para vocês algumas informações, características de sistemas de informação, como desenvolver os sistemas de informações, quais são os tipos de sistemas de informações no mercado, com alguns exemplos de aplicação, entre outras características, para que vocês possam sair para o mercado falando essa linguagem de sistemas de informação. Para que servem os tipos de sistemas de informação, como ele funciona. É claro que nessa disciplina não entramos no mérito de programação, mas apresentamos também metodologias de desenvolvimento de software, com alguns exemplos também. Então, boa sorte na disciplina, bons estudos a todos, e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.